Olá, acadêmicos! Bem-vindos a mais essa unidade que nós vamos trabalhar agora na disciplina de Fisiologia do Exercício, denominada Sistema Nervoso. Para entender como ocorre a contração muscular em si, é preciso antes compreender a estrutura e a função do sistema nervoso, conhecer as diferenças entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, a integração sensório-motora e a resposta motora ao organismo. Pense no seguinte exemplo, quem já tentou andar de slackline, andar sobre aquela fita. Certamente quem já teve essa experiência percebeu que não é uma tarefa inicialmente fácil. Ela não é impossível, mas inicialmente ela não é fácil porque ela não faz parte do nosso cotidiano. Talvez se nós lembrássemos como nós aprendemos a andar, lá na infância, os primeiros passos certamente não haveria muita diferença na tentativa de andar sob uma linha, pois por ser uma experiência nova. Isso porque o cérebro, que tem a função de mandar os impulsos nervosos, os impulsos elétricos, as nossas musculaturas para que elas executem o movimento, ainda não entendem, ele ainda não entende exatamente quanto de impulso ele deve mandar para essa musculatura e realizar esse movimento novo, essa nova vivência motora. E quem faz o papel intermediário entre o cérebro e a musculatura é o sistema nervoso, cujo papel intermediador é feito pelos neurônios, compostos por dendritos e axônios. Então, eles são responsáveis pela condução desses impulsos nervosos. E a partir desses conteúdos e do conhecimento deles e saber como eles se processam, nós vamos começar a entender como o nosso corpo funciona e como ela se dá, como ele responde às nossas práticas corporais. Então, é fundamental entendermos inicialmente esse processo do sistema nervoso para que possamos entender depois os demais conteúdos pertinentes à nossa disciplina de fisiologia de exercício. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento, estudem e vamos juntos! Música 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 Música